Pra quem não sabe, o principal motivo pelo qual eu comecei a gostar de K-Pop é porque minha mãe foi professora de dança por mais de 20 anos e eu amo dança. A paixão que minha mãe tem pela dança passou pra mim. Eu sempre admirei desde pequenininho pessoas que cantam e dançam ao mesmo tempo. Não é à toa que eu adoro Michael Jackson, Bruno Mars, Lady Gaga. Gostava muito da Britney quando ela era mais nova. Beyoncé, N5, Black Street Boys. Eu sempre gostei de artistas que cantam e dançam ao mesmo tempo. Certo? Tem uma coisa muito legal nesse dance practice. Você quer me falar antes ou você quer me falar depois, Vini? Antes do da play? A live version? Ok, ok, ok. Não é só um dance practice. Elas vão estar cantando ao vivo também, né? Justamente pra poder praticar nas apresentações. Boa, boa, boa informação. Vamos dar uma olhada aqui nessa coreografia de Tribe Rabbanon em 1, 2, 3. Calma aí, calma aí que eu tô... Pera aí... Eu não sou muito fã já dessa parada de você ficar no cantinho ali, mas... Eu vou ter que entender que é normal. A pessoa sai... Ok, isso aí eu lembro da coreografia do clipe. Elas brincando com os níveis, né? De novo agora... Boa formação. Beleza. Essa guria é afinada pra porra. Não tava esperando por isso, não. Agora eu quero entender. Isso aqui era pra ser um carro, um avião? Eu tô na dúvida. Parece um avião. Mas talvez se tivesse a letra da música, isso me ajudaria a entender. Mas ok, vamos continuar. E aí, eu tô na dúvida. Velho, esse trecho aqui ficou muito legal. Eu curti. Mas eu tô se percebendo meio que um padrão delas, tá ligado? De usar o padrão hexagonal. Ou hexagonal, quer dizer. A diagonal tá muito certinha. É, eu tô percebendo. Os vocais estão muito estáveis. Isso aqui, cara. O foda é que eu esqueci o tema agora. Não é... Ai, caramba. Quando é uma pessoa só, velho. Quando é grupo, tem... Nossa, tem um outro termo específico que eu não vou lembrar agora. Mas da forma como elas criam as figuras e tal, dessa formação... Bem criativa. Cara, eu fico imaginando o esforço cardiorrespiratório pra não perder a afinação. Não, ainda mais aqui. Porque esse trecho aqui é pulando, tá ligado? Aqui é bizarramente mais difícil ainda, porque é pulando. Nossa, mas eu nunca conseguiria. Rabadadadam. Calma, calma, calma. Deixa eu ouvir isso aqui de novo. Deixa eu ouvir isso aqui de novo. Oh, fôlego. Caraca. Cara, só de assistir eu tô sem fôlego, mano. Que porra é essa? Só de assistir eu tô totalmente sem fôlego. Mas eu também fico imaginando... É, se existe algum tipo de treino especial, específico, pra... Pra você criar resistência cardiorrespiratória, sabe? Eu falo isso porque eu sei de algo que a Bionce fez durante a adolescência. Porque o pai dela botava ela pra fazer isso. Ela fazia três horas de esteira por dia. A Bionce na adolescência, ela fazia esteira enquanto cantava. Justamente pra criar resistência cardiorrespiratória, criar resistência no diafragma. E deixar forte. Essa capacidade de toráxia pulmonar que a Bionce tem. E, tipo... No final das contas, isso é... A gente consegue ver resultados disso na carreira dela até hoje. Seria uma das cantoras mais estáveis ao vivo. Um observação da Samsung... A loira que mandou o High Note é prima próxima da Yuri do Go Generation. Hum... Vocês sempre têm as informações aleatórias sobre a vida, né? Mas é... Isso é a vida. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse react. Até a próxima e eu fui.